E agora a gente tá chegando ao final de mais Humanos e Minas. Infelizmente, mas sábado que vem a gente vai tá aqui. Queria agradecer Mayara Vaz, DJ Eric J, Projota, DJ Zala. Se vocês quiserem seguir Humanos e Minas, saber quantas são as gravações, é só acompanhar a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí. Tem sorteio de camisetas, venham aqui. Não percam, porque os artistas estão pertinho de vocês. A gente adora receber todo mundo, só faz sentido porque os Manos e as Minas colam aqui. Muito obrigada pela presença, a gente vai de mais uma aqui com Projota, Saideira. E semana que vem tem mais. Tchau. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar. E eu lutei, vários me disseram que eu nunca ia chegar. Duvidei, lembra da ladeira, meu, toda sexta-feira, meu. Melhor amigo é Deus, o segundo melhor sou eu. Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz. Eu canto X, canto Pericles, canto Elis. Torcedor dos Santos, desse pão e circo eu também quis. Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz. Prosperei com o suor do meu trabalho. Me guardei, lutei sem buscar atalhos, sem pisar em ninguém, sem roubar também. Então sei que hoje meu nome é Fagal e meu sobrenome é pra clular. A Deus olhou pra mim, disse assim, escuta neguinho. Pegue esse caderno, escreve em cada folha até o fim. Eu disse, Senhor, sou tão tímido. Sinto mal pra voo, só subi no palco. A perna congelou, mas rodei o Brasil. CD na mochila, foi 50 mil. Mal em mão, na rodoviária, passando mó frio. Quem viu, viu, Curitiba, meu tesouro foi estouro. 25 mil, tio, DVD de ouro. Triunfo bombou, Leandro estourou, Michel prosperou. Dei valor, só trabalhador, homens de valor. Minha cor não me atrapalhou, só me abençoou. Quem falou que era moda hoje, felizmente se calou. Vai, vai lá, não tenha medo do pior. Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar o mundo ao seu redor. Mas não vacila, moleque de vila, moleque de vila. Não vacila, moleque de vila. Moleque de vila. Moleque de vila. Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado Aplaudido, reverenciado, homenageado Premiado pelos homens, por Deus abençoado Aviz o Rony, que hoje é nóis, não tem show Tô sem voz, se o Danilo não colar, vou buscar de cross Se o mate chegar, grita o magrão, liga a mó função Tem churrasco sem fiasco, tiro espinha do salão Já cantei com Manobral, com Red Rock e com Elião Com D2, com MV, dei um abraço no chorão Aprendi a fazer freestyle no busão Hoje é o mesmo freestyle, só que a gente faz no fundo do avião E hoje eu acordei chorando, porque eu me peguei pensando Será que lá de cima minha véia segue me olhando? Será que se me olhando ela ainda tá me escutando? Será que me escutando ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz Tá irado, tá demais Mas ninguém se liga mais Mas ninguém respeita os pais Mas pra mim, tanto faz Porque ainda tem racionais Pra quem quer diferente Tem oriente, raicais Raps nacionais Rostos diferentes, mesmos ideais Salve, sabota E todo rap sem lorota Os mano gosta de ir no Twitter Você xinga o projota, mas trai a mulher Vindo abraço a mãe, faz uma cota Dança os 16 Tô aqui, outra vez Vou sorrir Vou cantar, vou seguir Vou tentar, conseguir Se quer falar mal, fala daí Mas meu público grita tão alto que Já nem consigo te ouvir Olha lá o outdoor com o meu nome Me emociona, não me faz ser menos homem Se o diabo amassa o pão Você morre ou você come? Eu não morri e nem comi Eu fiz amizade com a fone, então Vai, vai lá Não tenha medo do pior Eu sei que tudo vai mudar Vocês vão transformar O mundo ao seu redor Mas não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila Moleque de vila Moleque de vila Moleque de vila Não vacila